O espetáculo Aventuras no Mundo Encanado realizou do dia 9 ao dia 12 de outubro oito apresentações gratuitas em Rolim de Moura, viabilizado pelo Ministério da Cultura por meio da Três Apitos Cultura, com apoio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e patrocínio das águas de Rolim de Moura. A peça infantil passou por várias escolas e realizou uma apresentação especial para o Dia das Crianças na Praça do Valinho de Oliveira, no centro da cidade. Começa a trabalhar essa questão ambiental, a questão da preservação dos rios, de uma maneira mais lúdica, a criança consegue assimilar melhor. E para a gente da concessionária saber que estamos aqui há mais de um ano e já estamos fazendo tantas coisas para melhorar a vida das pessoas. Esse é o objetivo maior da concessionária, trabalhar nesse sentido, de melhorar a vida das pessoas, de levar um abastecimento com frequência, de trabalhar a questão cultural, a inserção de pessoas. E muito obrigado, obrigado pela população que esteve presente aqui hoje nesse evento maravilhoso. O teatro tinha como objetivo mostrar para as crianças os mais variados contextos e conscientização ambiental de forma leve e de fácil entendimento, fazendo com que as crianças percebam o papel importante que tem na preservação do meio ambiente e desenvolver o senso de responsabilidade. É legal, eu aprendi que não pode jogar lixo no rio, senão os animais morrem e fica poluído o rio. E o que você aprendeu sobre o desperdício de água? Que não pode deixar a água ligada, quando estiver escovendo os dentes eu tomando banho. O teatro tem uma forma dinâmica de repassar sua mensagem, desperta o lúdico e a interação, levando de forma divertida os ensinamentos sobre a importância do consumo consciente e a preservação do meio ambiente. E as crianças aprendem rapidinho. Eu aprendi que não pode jogar lixo no rio. E também eu gostei muito de lá. Valeu a pena? Valeu. As apresentações teve como foco conscientizar a população local sobre o meio ambiente. Por meio de uma abordagem lúdica, o espetáculo contou uma história que teve como protagonista um boto cor-de-rosa e as características geográficas da região para problemáticas enfrentadas no dia a dia. Nossa, sim, foi uma apresentação muito boa. As crianças, os pais, muita gente que viu na TV, né? O chamamento compareceu, trouxeram as crianças que não tinham visto nas escolas. E isso é muito bom. Muito bom para o projeto, muito bom para as águas de Rolim de Moura e bom para o nosso grupo de teatro, que consegue expandir um pouco mais o seu público, né? Eu gostei muito desse trabalho que foi feito aqui em Rolim de Moura. E amanhã nós estaremos indo para Pimenta Bueno, né? A galera aí de Pimenta Bueno vai ter a oportunidade de assistir também, se Deus quiser. E em seguida nós iremos para Buritis. Pimenta Bueno. Pimenta Bueno. Obrigado.